A neve cobre a montanha esta noite O estado que estou a sentir Não me controlei, deixei a sair Não vão entrar, não podem ver Se a maneira que tu tens de ser Poder conter o sabor Mas foi em pau Já passou, já passou Não vim mais com o temor Já passou, já passou Veja a banda, por favor Dá-se um passo, pouca para dizer Venha a ter que estar Frio nunca me farás tremecer Veja que a distância vai tudo suavizar E os medos de outros tempos não me vão apanhar Simples de si é mesmo bom Me não me invitas de senão Se regressou feliz de mim Só sim, só sim Já passou, já passou Não vim mais com o tempo que eu vou dar Já passou, já passou Não vim mais chorar Não vim mais com o tempo que eu vou dar Não vim mais com o tempo que eu vou dar Não vim mais com o tempo que eu vou dar Não vim mais com o tempo que eu vou dar Não vim mais com o tempo que eu vou dar